Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse daqui também é uma gravação de uma live que aconteceu lá no meu Instagram um tempo atrás e eu trouxe aqui pra compartilhar com vocês esse assunto completo que a gente conversou sobre procrastinação. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, me procura lá, arroba, tá com vida, que quase toda semana tem um assunto novo e você pode participar online. Como eu tava falando, essa live foi com a Nanda Hit, que é uma coach, que me ajudou aqui a conversar com o pessoal sobre procrastinação. Ela também trouxe algumas dicas de que técnicas que a gente pode usar pra aproveitar melhor o nosso tempo e se dedicar realmente pra conseguir conquistar aquilo que a gente tá buscando. Então eu espero que vocês gostem, assistam até o final porque é muito legal passar muito rápido e deixa depois aqui nos comentários pra mim outras dicas de que vídeos vocês querem ver lá no meu Instagram. Um beijo e até a próxima semana! Olá pessoal, a gente tá começando então mais uma live aqui no Instagram, tá com vida. Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente tem uma convidada especial que é a Nanda Hit. Hit, que fala Nanda? Depende de onde você tá, né? Mas pode ser. Da Hit, e ela é coach e veio aqui ajudar a gente hoje pra falar sobre a procrastinação. Então, gente, eu anotei até uns comentários que umas pessoas me mandaram. E Nanda, eu percebo assim, ó, que eu procrastino naquelas coisas que eu tenho maior dificuldade de fazer. Então, por exemplo, uma coisa nova, alguma coisa que eu não tenho habilidade suficiente ainda, que me amedronta, aí eu fico deixando tudo pra depois. Então, pra gente começar, eu queria que você explicasse com as suas palavras o que seria a procrastinação. Porque muita gente não sabe a definição dessa palavra, inclusive. Tá bom, vamos lá. Primeiro que é um palavrão, né? Dá um medo, procrastinação. Isso aí pra entravar a língua dois minutos, né? Bem, procrastinação é uma coisa comum. Porque acontece com todo mundo, comigo acontece, com qualquer pessoa acontece. A grande questão é que, às vezes, a gente não tem consciência que tá procrastinando. Então, o que é procrastinar? Você tem lá os seus objetivos, você tem lá as suas tarefas, você tem seus sonhos. Mas, uxa, hoje não deu. Nossa, você não acredita, caiu meteoro aqui, não pude fazer. Olha aqui, ó, você viu lá o presidente do país tal, que coisa horrorosa. Eu não pude nem fazer meu negócio aqui hoje. É tudo quando eu arrumo uma oportunidade de deixar de fazer algo ou deixar pra fazer depois. Então, sempre que eu deixo alguma coisa pra fazer depois, eu tô procrastinando. Certo. Então, todos fazemos. É normal, não precisamos ficar apavorados. Mas, é legal ter consciência e também entender o motivo pelo qual a gente faz isso, né? Você consegue dizer pra gente por que a gente faz isso? Se tem uma raiz mais profunda, da onde que, sei lá, como a gente pode ter mais clareza sobre a procrastinação, como sair disso? Somos indivíduos semelhantes, mas não iguais. Então, a gente, cada um tem a sua raiz da procrastinação. Mas, o que a gente já sabe é que nós deixamos pra depois coisas que, três hipóteses. Um, eu não sei fazer, ou é difícil, ou eu acho que eu não sei fazer, não me sinto competente suficiente pra isso. Então, eu deixo pra depois. Que nem você falou, eu percebo que eu deixo sempre pra depois aquilo que é muito difícil pra mim, ou que eu não sei fazer direito. E aí, a gente precisa entender se esse não sei fazer direito é real, e aí você precisa fazer um curso disso, ou se é uma percepção sua em relação à tua capacidade. Mas, primeiro, a gente deixa pra depois aquilo que a gente acha difícil, o que a gente não se sente competente o suficiente pra fazer. A segunda opção pra procrastinar é quando eu simplesmente não gosto daquilo. Odeio matemática. Então, eu deixo a última lição pra fazer da semana é a de matemática. Detesto aquela pessoa. Então, eu nunca vou naquele encontro, naquela reunião, porque aquela pessoa tá lá. É o segundo motivo. E o terceiro motivo é... Então, eu não sei fazer... Até esqueci, Tata. O que eu falei aquela hora pra você? Deu branco em mim, gente. Me ajuda. Acontece. Eu não sei fazer... Ah, lembrei. Esse é o mais importante. Eu quase esqueci. Quando uma coisa não tem relevância suficiente. Ah, é verdade. Ou seja... Você olha pra aquilo e fala... Gente, pra que é que eu tenho que fazer isso? O que é que isso vai me trazer de retorno? É verdade. E aí, você não vê importância naquilo. Você não vê relevância. E você vai deixando pra depois. Às vezes, a gente faz isso com tarefa de trabalho. O chefe lá falou assim... Viu? Faz aquela planilha pra mim com aqueles dados. Aí, você... Na tua experiência, na tua percepção... Imagina se ele tá pedindo isso pra quê, gente? Não vai ajudar em nada. Foi uma ordem do teu superior. Você teria que fazer. Mas porque você não encontra relevância. Você não sabe por que é que ele tá pedindo aquilo. Você acaba deixando pra depois. Aí, acontece tudo. Comitador falha. O pessoal do TI tem que vir arrumar. Eu não posso fazer. Você procrastina. Então, três coisas. Não sei fazer. Não gosto de fazer. Ou não acho que é importante. Então, eu procrastino basicamente por esses três motivos. É, mas na vida pessoal também, eu percebo. E a gente que trabalha com essas coisas de terapia. A gente fica procurando pelo e novo toda hora. A gente quer encontrar. A gente quer encontrar. A gente não aceita as coisas como elas são. Peraí, tem alguma coisa por trás. Tem alguma coisa errada. E aí, eu percebo que, por exemplo, se é um projeto pessoal, por exemplo. Alguma coisa que vai trazer um crescimento pessoal pra mim. Na minha... Nem só... Não tô nem falando de carreira. Mas tô falando de vida pessoal mesmo. Mesmo assim, parece que tem umas coisas que ficam... Eu acho que... Eu não sei. Você entende melhor desse assunto. Eu acredito que são algumas crenças que a gente tem enraizado. E a gente precisa tentar ir descamando tudo isso pra gente entender. E da onde vem isso, né? Mais importante ainda. É, é que nem eu falei pra você. A gente... Nós somos semelhantes, mas cada um tem sua experiência de vida. A gente desenvolveu a nossa percepção de mundo. E a gente toma as nossas decisões e age baseado nessa visão que a gente tem. A procrastinação, normalmente, ela é realmente um sintoma de uma causa que, às vezes, a gente não sabe qual é. Que pode ser, sim, uma crença. Então, se você tem a crença de que ter sucesso e ter dinheiro é ruim, toda vez que você se deparar com uma tarefa que vai te proporcionar dinheiro e sucesso, inconscientemente você vai deixar pra depois. Depende da tua percepção de vida. A questão é, de novo, a procrastinação, ela é um sintoma. A gente tem técnicas pra desenvolver, pra não procrastinar? Existe, existe método e tal. Mas é sempre importante, a primeira coisa, se conhecer. É a história do autoconhecimento que tá em todo lugar e o povo acha que é só pra vender livro de autoajuda e fazer palestra motivacional. Mas não é. A gente precisa muito se conhecer e ninguém nos ensina na escola a gente a se conhecer. Então, a primeira coisa é se conheça. Peraí, por que é que eu tô procrastinando? Bate um papo. Já ouviu diálogo interno? Já ouviu falar em diálogo interno? Bate um diálogo interno franco. Diálogo interno é aqueles momentos em que a gente fala com a gente mesmo na terceira pessoa e que, normalmente, a gente faz em maior número xingando. Ai, Fernanda, sua cabeçuda. Sabe quando a gente faz assim? Esse é o diálogo interno. Só que, quando a gente... É uma ferramenta isso pra gente questionar o nosso inconsciente lá. Então, ao invés da gente ficar usando só quando vai dar bronca na gente, pergunta, fala, Fernanda... Tô falando meu nome, né? Fernanda, por que é que você tá deixando pra depois? O que é que tá te impedindo de realizar essa tarefa? Parece uma conversa de louco. Se alguém te ver, pode ser que te interne? Pode. Mas é muito útil. É incrível como em alguns instantes vem uma resposta. Porque tá no teu inconsciente. A gente não perde nenhuma informação. Tá tudo ali. Então, se pergunte. Começa a se conhecer. Entender por que é que você tá procrastinando. Porque tem que haver o desejo real de parar de procrastinar. Tem aquela coisa, né? Pensamento, vontade e ação. Senão, não vai. É, a gente fica... Eu tava conversando aqui com o pessoal, perguntei pra eles o que eles faziam quando eles procrastinam, né? Como que eles ocupam o tempo deles procrastinando. Aí, tipo, vai no banheiro, aí come. E come muito, né? Porque tá toda hora comendo. Então, isso leva a outro problema, né? Aí, a pessoa que tem confusão alimentar, por exemplo, que eu sempre venho falar aqui, que deve ter alguma relação também com isso. Então, a pessoa tá deixando de ver alguma coisa. Ela não tá querendo lidar com alguma coisa. Ela vai fugir, procrastinar comendo, indo no banheiro, mexendo no celular. Que, ó... Ah, essa é ótima. Joguinho. Candy Crush. É, o pessoal fala aqui, inclusive, que tem um aplicativo que chama Forest. Não sei se você conhece. Anota aí. Depois você procura. Vou te anotar. É uma... Eu acho que é uma das técnicas que você vai falar hoje, que a gente conversou. Eu e a Nanda, a gente conversou antes, né, gente? Pra gente organizar essa live. Tá tudo combinado, viu? Tá tudo combinado. Parece que é improvido, mas não é. É mais ou menos. Vai, vamos combinar. Essa... A técnica Pomodoro. Ela falou assim que a moça que me indicou esse aplicativo usa mais ou menos a técnica do Pomodoro, que você ia comentar já já com a gente aqui. Então, ela coloca esse aplicativo, programa ele, pra que ela consiga fazer atividades e ele não deixa você mexer no celular até que você tenha finalizado a sua tarefa. Pelo que eu entendi, foi isso. Meu Deus! Eu preciso dele urgente. O Felipe tá falando aqui. Eu aprendi a sempre começar com a dificuldade e depois me alegrar no que gosto. É verdade. É verdade. Eu li isso num livro. Eu tô lendo o Milagre da Manhã, que agora tá famoso, tá todo mundo lendo. Não sei se você leu nada. Eu não li ainda. Não faz assim. Não que eu ainda não li. Bota na sua listinha, que ele é muito legal, bastante motivacional. E uma das coisas que ele falou, que eu até anotei, é justamente começar pelo mais difícil. Vamos supor, você começa o seu dia, já começa pelo que é chato, pelo que é difícil. Então, vai passando o dia, você vai ficando com preguiça, vai inventando um monte de história, a cabeça também já tá mais cheia. Então, é muito interessante usar esses artifícios pra gente se livrar da procrastinação. Então, vai usar, né? Faz todo sentido. Porque, assim, uma das coisas pra você parar de procrastinar, quando você descobre que você tá procrastinando, por exemplo, uma coisa que você detesta fazer. Obrigada, Felipe. Felipe, meu aluno. Você... Sabe aquela coisa? Deixa eu me livrar logo disso? É. E depois eu vou ser feliz com aquilo que me dá prazer e tal. É uma forma de você se condicionar. O importante, antes de tudo isso, antes de ter aplicativo, e eu quero reforçar a importância disso, é tomar consciência. Porque, às vezes, a gente simplesmente sente que o dia acabou, você parece que trabalhou um monte, que fez um monte de coisa, mas aquilo não te trouxe nenhum retorno relevante. E aí você fala, gente, mas eu tô tão cansado e não fiz nada do que eu tinha que fazer. Porque, às vezes, a gente não tem nem consciência que tá deixando pra depois atividades importantes, independente da categoria delas, mas, assim, que tá deixando coisas pra lá, que a gente tá procrastinando. Então, a primeira coisa é tomar consciência do que é que eu tô fazendo com o meu tempo e prestar atenção, já não tô procrastinando. Porque aí, sim, você tendo consciência, você vai buscar o aplicativo que te ajude, um método seu que você adquire pra mudar esse hábito. Mas a primeira coisa é sempre tomar consciência. Tá presente naquilo ali, né? Você sabe uma coisa que eu procrastinava? E até hoje eu faço isso. Pra organizar a vida financeira, eu pegava e sempre inventava uma história pra mim. Ah, eu preciso de um caderninho pra anotar todas as coisas que eu gasto. Aí, depois, não funciona, porque você esquece de anotar. Você fala assim, não, seria melhor se eu tivesse no celular já, um aplicativo, alguma coisa, que eu vou preencher aquilo, vai ficar bonito. Não adianta também. É sempre uma desculpa que a gente vai dando pra não fazer aquilo que é importante, né? E aí entra o teu diálogo interno. Thaís, o que é que você não quer ver? Exato. O que é que você não quer encarar? Por que é que você... Porque é simples, é um método simples. Pega um caderninho, celular, anota tudo que você gasta. Não é simples? É simples. Mas é tão simples que eu não faço. Então, de novo, é o sintoma. Qual a causa? O que é que eu não tô querendo ver? O que é que eu não tô querendo encarar? Ó, o Felipe tá elogiando a sua aula, gente. A Nanda dá aula. Depois eu vou deixar ela fazer um jabá dela aqui, tá? Obrigada, Felipe. Bastante aluno. Ele tá falando que ele aprendeu no Pomodoro. Tem um dos cursos que eu ensino a técnica Pomodoro. Eu até posso deixar, se o pessoal quiser. Eu deixo, não só o link, mas deixo a ferramenta depois que a gente explicar. Ah, tá legal. Presente aí. A gente vai chegar lá, então. Que eu ia te falar... Ah, então. A gente tava conversando naquele dia, né? E você falou pra mim que o que mais faz... A gente tem que encontrar um sentido. Tem que encontrar um propósito praquilo que a gente tá fazendo, né? Mas como encontra esse propósito? Isso que é o mais difícil, né? Todo mundo quer ter alguma coisa na vida, fazer alguma coisa legal, mas o tal do propósito pega, né? É simples, mas não é fácil. De novo, eu vou voltar lá. Primeira coisa, que é você. O que você gosta? O que te dá um frio na barriga gostosinho? O que te faz pular da cama às quatro da manhã, sem botar no soneca? Onde você gosta de estar? O que você faria de graça? Essas perguntas de se conhecer, elas vão te levar ao propósito. Muita gente acha que propósito é um negócio assim, nossa, eu tenho que ter um propósito de vida, vai ser descobrir a cura de um câncer, acabar com a fome mundial. Não necessariamente. O propósito, ele tem três níveis. O propósito do eu, o propósito do nós e o propósito do todos nós. Então, nunca pode faltar o propósito do eu. Eu posso complementar com o propósito do nós ou do todos nós? Pode, mas primeiro eu. Aí você fala assim, coisa egoísta. Mas assim, pensa no avião. Você está voando. Quem não voou, até hoje, vai descobrir agora. Tem lá as orientações de segurança. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio caíram sobre seus assentos. Primeiro coloque a máscara em você e depois você socorre outras pessoas. Por quê? Porque se você estiver morto, você não vai salvar ninguém. Você parar de respirar, como é que você vai ajudar outras pessoas? E às vezes é um segundo que você põe em você primeiro para salvar os outros. Eu gosto muito desse exemplo porque às vezes a gente se perde no nosso propósito, acha que o propósito é para nós e aí procrastina e não sabe por quê. Porque aquilo não tem... Lembra que eu falei da relevância? Se aquilo não for me dar um retorno claro, me trouxer bem-estar, satisfação pessoal, eu não vou fazer. Se aquilo só fizer bem para o outro, eu não vou fazer. É a mesma coisa de meta. As metas do ano novo que a gente põe lá. As metas... Por que que eu não faço? Aí a gente pode falar isso de outra vez, mas assim, encontrar o propósito. O que que é o propósito? Aquilo que eu quero para mim, que me faz bem. Pode ser comprar um carro? Pode ser comprar uma casa? Pode ser fazer uma faculdade? Não precisa ser acabar com a fome mundial. Primeiro para mim. Bom, se eu comprar um carro, vai fazer bem para mim? Vai. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me planejar. Aí eu não vou procrastinar no meu planejamento. Porque eu já encontrei algo que vai fazer, vai me trazer resultado relevante para mim. Ah, isso vai fazer bem para a minha família, que são as pessoas próximas, né? Que é o propósito do nós. Vai. Então ótimo. Esse é um propósito com nível 1 e 2, para mim e para o nosso. Ah, para o mundo vai fazer a diferença? Não, não vai. Mas não tem problema. Não precisa. Se eu estou falando de tarefas e eu estou procrastinando, a procrastinação é um sintoma, eu tenho que buscar a causa. Uma das causas, provavelmente, é porque aquela tarefa, ela não está linkada com o propósito, com aquilo que vai me trazer um benefício claro. E aí eu vou deixando para depois. Tá. Bom, sem contar que você foi falando, eu fui pensando, né? Que aí a gente vai pegando exemplos de todo lugar. O que acontece que eu acho muitas vezes, por exemplo, também, é por causa disso que a gente fala sempre do autoconhecimento, gente. Por quê? Tem muita emoção envolvida, tem muita coisa dentro da gente que faz com que a gente não faça algumas coisas ou faça outras. Por exemplo, o amor próprio. Às vezes eu deixo de fazer alguma coisa que eu quero para mim, eu fico procrastinando aquilo, porque eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa melhor para o outro. Então, eu não sinto, talvez, amor próprio. Eu não tenho uma autoestima tão elevada para fazer as coisas para mim, mas eu tenho para os outros. Então, fica... É um dos outros motivos também, né? Então, está tudo ligado. Não tem como separar uma coisa da outra e falar assim, ah, então, a partir de hoje eu vou conseguir não procrastinar. Mas você tem que entender. Talvez você consiga fazer algumas coisas, né? Mas tem muito que entender essas emoções que estão por trás de tudo isso, né? É, descobrir, se conhecer, levantar a poeira, né? Tirar as coisas do armário, que eu falo, né? Então, tira lá do seu armário que está escondido, vamos encarar aquilo. E resolver da melhor forma possível. De repente, você não vai resolver sozinho. De repente, você vai precisar de ajuda. E não importa. O importante é começar a trilhar esse caminho para que todas as outras coisas na sequência passem a dar certo, a sair melhor. É, e uma outra coisa também que eu acho legal integrar aqui, que eu estava lendo no livro, né? Naquele livro do Milagre da Manhã. O cara é bom. Ele falou assim da autorresponsabilidade, né? De como que a gente tem que pegar responsabilidade para a gente. Então, tá. Tipo, a gente pode procrastinar. Mas até quando você vai querer procrastinar? Até quando você vai deixar a sua felicidade na mão do outro? Até quando você vai deixar de ganhar dinheiro? Porque você não assume a responsabilidade da sua vida, né? Então, eu acho que... Isso, isso... É, pode falar. Desculpa te interromper, que eu me empolguei. Mas isso é uma coisa... Esse moço sabe o que está falando, tá? Eu acho que ele me copiou, eu estou achando. Mas assim, brincadeira. Porque esse é um conceito importante que a gente que trabalha com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, sempre fala. Você assumir aquilo que você quer, aquilo que você é bom, aquilo que você não é. E toda ação, ela vem de uma decisão sua. E a consequência respectiva é responsabilidade sua. Você não pode terceirizar isso pra sempre. Você não pode colocar na mão do outro que você seja feliz, que você tenha sucesso, esperar que as pessoas te apoiem, ou esperar que as pessoas validem a sua necessidade. Ah, e será que minha família vai me apoiar? Poxa, se apoiar, legal. Mas se não apoiar, você não vai fazer? É, por quê? Porque eu gosto de ser vítima. Porque aí depois eu posso falar que a culpa foi deles. Sim. Porque eles não me apoiaram. Mas qual a vantagem eu levo de ser vítima? Eu vou continuar no mesmo lugar, não vou progredir? Então, não compensa? Então, vou mudar a atitude. Entendi. Olha, é muito legal. E outras coisas que eu anotei aqui também, né? Pra gente trazer pra você. Identificar os hábitos, né, Nanda? Identificar esses hábitos negativos e positivos. Eu acho que a gente precisa ter... Eu, pelo menos, né? Eu preciso ter clareza de onde que eu tô errando. Então, por exemplo, Ah, eu acordo morrendo de preguiça. E aí eu já começo a procrastinar. Ai, peraí que deu falha aqui, gente. Nanda? Oi, voltou. Então, e aí, pra mim eu preciso ter clareza. Thaís, você tá fazendo isso e isso aqui de errado. Ó, você tá acordando já de mau humor. Você tá fazendo isso e isso e isso. Tá, então... Identificar esses... Eu escrevo. Eu escrevo esses hábitos positivos e hábitos negativos. Pra eu tentar, toda vez que eu perceber que eu tô fazendo, Ter clareza e fazer diferente. É uma oportunidade de mudar, né? É o tomar consciência. Tem uma questão muito importante que a gente faz, às vezes, também. Em que tempo a gente tá vivendo? Que tempo a gente vive? Porque tem gente que vive no passado e sente a vida como uma melancolia completa. Tem gente que vive no futuro, no ir se, no vai que. E aí, a vida é uma ansiedade total e não percebe o que tá acontecendo no agora. E uma das questões de viver no agora é a tomada de consciência mesmo. Como é que eu tô agora? Então, perceber, prestar atenção em si, intencionalmente. É isso que você faz. Deixa eu ver o que eu tô fazendo de errado aqui. Isso é treino. É uma questão de hábito também. Então, quais são os hábitos que eu tenho tido que estão me trazendo essa consequência? Tomar a consciência. Então, é muito importante. E esse negócio de anotar, tem gente que fala assim, Ah, eu não gosto de anotar, tenho preguiça de fazer diário, não sei o quê. Gente, não é diário. Ninguém precisa publicar diário de ninguém. Ah, não quero que ninguém leia. Escode. Mas é um registro seu. Porque hoje você teve um insight, você descobriu hoje que você tá procrastinando. Fala assim, nossa, que ótimo. Não faz nada a respeito. Passa uma semana, duas. Tá lá registrado. Ó, lembra que você descobriu que você procrastinou? Agora, senão você vai ter que fazer o processo de novo. É importante, gente. Faça o registro. Não quer escrever no caderninho? Faz no celular. Tá cheio de aplicativo que você grava. Né? E suas conversas internas. Registra. É muito interessante. Quando você volta lá um mês, dois depois, não precisa nem ser um ano. É muito louco como a gente evolui. Mas acompanhar. Também é uma forma de tomar consciência. Eu anoto tudo. E foi muito bom. Eu comecei a fazer isso uns dois anos. Então, isso me ajudou a clarear muita coisa. Eu busquei muita ajuda de coach na internet. Nossa, eu via tudo o que eu podia. E uma coisa que eu percebi pra eu começar a realizar, sair do mundo das ideias, é criar a minha agenda antes do dia. Por exemplo, assim, no domingo, eu já crio a minha agenda pra semana. Então, eu já sei, por exemplo, na segunda, das 10 às 11, eu vou fazer tal coisa. Do meio-dia a 1, eu vou fazer tal coisa. Eu já tenho tudo programado. Porque se eu deixar pra fazer no dia, eu fico assim, nossa, o que eu tenho que fazer mesmo? E parece que eu fico tudo muito perdido, sabe? Então, organizar uma hora que você tá mais tranquilo, que você não tá naquela afobação toda, que você não tá na correria do dia-a-dia, né? Porque senão você acaba se perdendo. Isso é uma dica... Você acha que é uma dica válida? Pelo menos funcionou pra mim, né? Até sei de quem você pegou essa dica aí. De você. Não sei. Não sei, será? Porque eu também devo ter pego de alguém. Tá na coisa. Mas um grande problema quando a gente procrastina também é na hora de determinar as metas, né? O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Às vezes a gente quer programar o mês inteiro. Mas pera aí um pouquinho, gente. Você não sabe nem se você vai bater o dedão na mesinha semana que vem e vai estar magoado. Não dá pra você planejar tanta coisa. Então é de uma semana pra outra, você tá certa. No domingo, porque assim, sabe aquela hora da Síndrome do Fantástico que todo mundo tem? Sim. Começa o Fantástico, dá aquele fio na espinha e fala, meu Deus, vai ter que acordar cedo. Em vez de você ficar se martirizando com a Síndrome do Fantástico, pega o papel, a caneta, a agenda e fala, então tá bom, segunda. O que eu vou fazer na segunda de importante? E nesse tipo de atividade a gente tem que tomar alguns cuidados também. Não subestime o calendário nem o relógio, porque o seu dia não tem 48 horas, tá? Então não adianta você colocar lá uma lista de 936 itens na segunda-feira. Você não vai fazer, vai ficar frustrado e aí nunca mais vai querer. Essa negócio não funciona e a culpa é da técnica, né? Então é uma coisa de louca. Então, atividades principais, seja muito honesto, a gente tem que ser muito honesto com a gente. Qual é a minha capacidade produtiva nessa tarefa? Quanto tempo eu levo pra realizar essa tarefa? E ser muito honesto, não tentar se forçar além do limite, porque é frustração e isso pode dar problemas depois, né? Mas no domingo é uma boa dica, programe a semana e programe tudo. Outra coisa que a gente não faz é, ah, eu vou programar a minha semana. Aí só tem coisa do trabalho lá. Você esquece que você tem dentista, você esquece que você tem que tomar banho, que você tem que comer, que pode aparecer uma visita, que você pode querer ir num cinema. Quando a gente vai programar a semana, a gente tem que programar a vida na semana. E a gente não vive só no trabalho. Então, tem que reservar, sim, um horário pro lazer. Tem que reservar, sim, um horário do ócio. Você gosta de fazer... Quem gosta de fazer nada? Eu amo fazer nada. É verdade. Nada. Parada, estátua, árvore. E ficar mexendo no Instagram, né? Adoro. E ficar... Nem isso, às vezes eu só gosto de sentar nessa casa e ficar olhando a nuvem passar, assim. Ah, eu não... Nem que seja dez minutos de ócio. Precisa. Porque nós não somos máquinas, né? Então, a gente tem que englobar tudo isso. Mas funciona assim. Faz um domingo na hora, assim, domingo fantástico, que aí você esquece disso. Tá. Eu anotei uma frase, assim, aqui, só pra complementar aquela história do hábito, né? Que ele pegou uma frase do Jim Rohn, que é... Motivação é o que faz você começar. Hábito é o que faz você continuar. Então... É do poder do hábito? É o do Jim Rohn, essa frase. Eu acho muito interessante, né? Porque a motivação, que nem... A gente tá fazendo essa live. Pode ser que as pessoas que estão assistindo, elas se motivem a fazer algumas coisas que estão paradas. Eu acho muito legal sempre estar renovando, assistindo vídeo, assistindo... Vai num workshop, numa palestra, mesmo que o assunto você já conheça. Porque parece que tem uma energia, né? Que circula, assim, que você se sente mais desperto. Recarrega. Vamos já todo mundo. Todo mundo tá fazendo. Então, vamos fazer também. Não, é importante. E o hábito, né? Que aí não adianta nada. Porque é a disciplina, né? É de você falar assim, não, eu vou... É você se desafiar, né? Eu vou fazer isso aqui, pronto, acabou. Você falou um negócio interessante. Então, assim... Poxa, que legal. Agora não vou mais procrastinar. Beleza? Tô energizado, motivado. Começa. Passa um dia, funciona. Passa dois, você já esqueceu. É verdade. Você tava motivado pra não procrastinar. Mas a criação de um hábito também tem muita... Olha, eu fico impressionada com como as coisas se conectam. E aí a gente começa de novo lá no nosso autoconhecimento. Então, assim, o que é que me dá... Porque hábito, ele se cria através de gatilho e recompensa. Então, eu faço tal coisa porque eu me sinto assim. Então, eu gosto daquela sensação. E às vezes você pode falar assim, mas você gosta dessa coisa negativa? Sim, ela é negativa, mas sempre tem uma intenção positiva naquilo. Então, eu faço isso porque isso me dá algo em troca. O que é esse algo em troca? Então, eu preciso encontrar qual é o gatilho pra mim que vai fazer com que eu crie o hábito de não procrastinar. Ah, é a sensação de dever cumprido. É de me achar o máximo porque eu sou super produtivo. Não importa. O que você vai ter nesse retorno? E aí você encontra o seu gatilho que é o motivo que vai fazer você manter aquela ação durante mais tempo. Dizem as mais línguas que você demora 21 dias pra adquirir um novo hábito. Verdade. Ouvi dizer também. Esse negócio de desafiar a si mesmo, né? Então, você tem que ter disciplina, comprometimento e se desafiar. Uma coisa que funciona muito é você contar pros outros. A partir de hoje eu não vou procrastinar. Menina, dá um fio na barriga de alguém descobrir que você não tá cumprindo aquilo? Entendi. Então, é uma coisa que ajuda. Conta pros outros o que você tá pretendendo fazer. Então, uma coisa também que é legal é pegar um amigo, né? Fala assim, olha, então eu resolvi que eu vou ser fitness e que eu vou na academia quatro vezes na semana. Eu não. Mas, acontece. Então, você pega um amigo que vai ficar te cobrando, né? Pelo menos é aquela sua voz da consciência externa que vai ficar, olha, fulano, você foi? Você fez? E aí, você fez? É. E prepara o amigo pra possíveis rompantes e desequilíbrios emocionais. Tipo, amigo, eu posso te xingar em algum momento, né? Entendi. Pra não criar inimizade. Mas funciona, claro. Quando é amigo mesmo, a gente aguenta qualquer coisa, né? Você que mandou e você vai e vai te arrastar, não sei o que. Não importa. Mas, assim, prepara e combina com amigo. É muito importante. É o estímulo externo, que é importante também. Tá. E você tem alguma, então, pra gente, ó? A gente tá faz 34 minutos. Vamos indo pro final. Você fala pra caramba, hein, Thaís? Pelo amor de Deus. Você que fala? Ô, gente. Vamos matar a cajunta. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa pra Nanda, aí, vocês aproveitam o momento agora, tá? E, ô, Nanda, então fala pra gente alguma técnica aí pra, sei lá, às vezes funciona pra uma pessoa, não funciona pra outra, mas pra alguém vai servir, eu tenho certeza. É, eu acho que, eu acho não, eu sei que basicamente é assim. Primeiro, encare a procrastinação como um sintoma de alguma coisa. Faça uma conversa interna, bata um papo, registre, tenta entender. Aquela atividade que você não tá conseguindo fazer, e você não sabe porquê, vê se você consegue conectá-la com algum propósito. Ah, mas é da empresa, o que eu ganho com isso? É só meu chefe que vai ganhar com isso. Então, depende. Existe algum motivo pra ele ter pedido pra você? Existe uma... Qual é a consequência? Se você fizer direitinho, você pode ser parabenizado, você pode não perder seu emprego, né, uma boa também, é um bom motivo, né? Então, procura algo que se conecte com você. Muito bem. Ah, Fernanda, mas é só porque eu sou confuso mesmo, tô desorganizado no meu tempo, me perco, eu sou uma pessoa distraída, passo um passarinho na janela, eu me distraio e esqueço da tarefa. Tá bom. Então, a gente pode usar a técnica do Pomodoro, que o Felipe falou aí. Conta pra nós. Então, eu sou muito ruim de lembrar nome, livro de escritor, de quem disse a frase, então assim, eu digo e aí vocês pesquisam. Uma pessoa criou essa técnica do Pomodoro, primeiro, o que que chama Pomodoro? É aquele medidor de tempo de cozinha, cronômetro de cozinha. Tá lá na receita que você tem que deixar 20 minutos no forno, e aí você não quer ficar olhando pro relógio nem pro forno. Você compra, loja de R$99, gente, não sei se você tem, sabe, de R$1,00. Sim, sim. Aí na Europa tem, né? Tem. Tem essas lojinhas assim de coisinha, de bugiganga? Você tem. Então, vai lá e compra um medidor de tempo de cozinha. Cada Pomodoro, e por que Pomodoro? Porque originalmente ele tinha o formato de um tomate, o cara era italiano, então tomate e Pomodoro. Muito bem. Como é que funciona? Você vai programar aquele cronômetro pra 25 minutos. Então, vamos supor, tá aqui a tarefa. Qual que é a tarefa que você colocou na sua lista lá no domingo? Ah, fazer a planilha do chefe, tá? Ah, descobriu o propósito, tá tudo certo. Beleza. Aí você vai lá. Vou começar a tarefa. 25 minutos. Você vai dizer pro seu cérebro assim, olha, são só 25 minutos que você vai se dedicar totalmente a esta tarefa. 25 minutos é muito fácil. Você vai condicionando o seu cérebro. Então, são só 25 minutos. Acabou os 25 minutos, qual é o teu prêmio? 5 minutos de ócio. Vou jogar Candy Crush, vou olhar Facebook, faço o que eu quiser. Prêmio. 5 minutos de pausa, volta pra tarefa. Mais 25 minutos. Aí você fala, poxa, é só mais 25 minutos. E você faz isso 4 vezes. 25, 5. 25, 5. 25, 5. Na quarta vez que você rodar o pomodoro pra 25 minutos, ou seja, você acabou a sequência de 4 pomodoros, você vai fazer o intervalo de 15 minutos. Ai, que maravilha. Olha que prêmio. Adoro. Maravilhoso. Aí você vai fazer o que você quiser, 15 minutos. Parece bobo, mas ajuda você a ter foco. Ajuda você a preparar você mesmo. É o mesmo conceito do só por um dia. Só por hoje, eu não vou fazer bobagem. Então, só pelos próximos 25 minutos, eu vou trabalhar nisso. Que eu odeio, que é difícil. Mas são só 25 minutos. Entendi. Eu não preciso ficar o dia inteiro. E aí você vai condicionando o seu cérebro nisso. 25, folga 5. 25, folga 5. E aí você vai programando. Em 25 minutos, você pode acabar aquela tarefa. Olha que maravilha. É totalmente possível, né? Por quê? Você tá totalmente... Sim. Porque você se comprometeu a estar totalmente focado. Você não vai perder tempo se lamentando de como aquela tarefa é chata. Sim. Você já disse pro seu cérebro, calma, são só 25 minutos. Não é que você acaba. Olha que delícia. É verdade. E é exatamente a questão da disciplina, né? Não é na primeira vez. Ah, na primeira vez não deu certo. Tenta de novo. Na segunda, no terceiro dia, no quarto dia, vai fazendo até o cérebro pegar, né? A gente não criou as nossas crenças, os nossos hábitos do nada, né? Eles levaram tempo pra formar. Com certeza. Tem uma moça que ela falou assim pra mim, que ela sabe que ela erra, mas ela começa sempre pela recompensa primeiro. Então, ela começa se divertindo pra depois fazer a tarefa, mas aí ela nunca consegue fazer, né? Porque ela tá sempre só no bem bom, se aproveitando. Sua mãe não te ensinou que sobremesa é depois do almoço? Tem que comer o brócolis primeiro? É verdade. Não, é assim, é a história do começar pelo mais difícil. Se a gente começa pelo mais gostoso, a gente fica empolgado e fala, ah, tomou, agora vou estragar meu dia com isso. É, são coisas que, assim, mecanismos do cérebro. É uma máquina maravilhosa, perfeita, mas que se você não tomar o controle dela, ela te derruba. É isso mesmo? Ai, que horror, né? Então, gente, ó, não basta só ter ideia, tem que entrar em ação, tem que usar essas técnicas, porque se a gente não consegue sozinho, a gente tem que buscar ajuda, tem que usar essas ferramentas a nosso favor pra gente fazer acontecer na vida, né? Porque, ó, eu não quero ver ninguém frustrado nessa vida, hein? Pelo amor de Deus. Não, aí tem que tomar quantos florais? Floral pra frustração é o quê? Aí tem que tomar vários, viu? Tem que tomar várias coisas. Nem vou falar... Gente, ainda não tem floral de litro nem injetável, tá? Não adianta ele querer acelerar o processo. Não tem mesmo. Mas, ó, gente, se vocês estão aí devagar, tá precisando de melhorar a vitalidade, ó, também procure os florais ou procure outra técnica, mas procura também pra ajudar nesse processo todo e não ficar sempre naquela preguiça, naquele, ah, meu Deus, tô morrendo. E procure a Nanda, porque, ó, gente, a Nanda é coach. Nanda, agora faz seu jabai, por favor. Fala dos seus cus. Ô, meu Deus. Vamos lá. Não tava preparada pra fazer jabai. Não, é que brincadeira. Eu sou coach e não... Coach do quê, Nanda? Primeiro que não tem esse negócio de coach de nada, gente. Coach é coach, é metodologia. E eu brinco com o que eu falo. Quando mais encalacrada a pessoa tá, mais eu gosto. Porque o resultado faz assim, ó, pá! Coat de louco. Mais visível. E o coach é uma metodologia pra desenvolver pessoas em todos os seus potenciais. E, normalmente, a pessoa procura o coach porque ela tá com um problema. Mais uma vez, é o sintoma. Então, o que que nos leva no médico? Dor de barriga, não é? Sim. Deu dor de barriga? Vou no médico. Mas a dor... Tomar um remedinho pra dor de barriga só não vai funcionar. Porque é que eu tô com dor de barriga. Vou ter que ir lá buscar. Então, o coaching, ele faz você sair de um estado atual incômodo, né? E leva você pra um estado desejado e prazeroso em qualquer área da vida. Esse é o trabalho do coach. Que é muito legal, é muito gostoso. Tem curso online em várias plataformas. Tem no DM. Agora vai ter uma plataforma nova que eu não posso falar o nome ainda porque ela não foi lançada. Quero saber. Não posso ainda falar. Eu te conto. Mas tem curso de autogestão, automotivação. Tô editando hoje um curso de metas. Como é que você faz metas realistas. Isso é bom. Não, faz uma live. Faz uma live pra gente. Vou fazer. Gratuito. Vou fazer lá. Agora eu aprendi. Agora eu aprendi. Eu fico assistindo a Natália Arcuri do Bipolp, que ela fala de finanças. E agora eu peço desconto pra todo mundo. Então, eu quero uma live gratuito falando sobre metas. Por favor. Faço. Faço. É que normalmente eu uso o YouTube ou o Facebook. Instagram foi a primeira vez, gente. Não. Instagram é vida agora. Mudou. Tô estreando. Tô adorando. Então tá, gente. Nanda, você tem mais alguma coisa pra complementar? Pessoal, tem mais alguma pergunta pra gente ir finalizando aqui essa live? Eu só quero dizer uma coisa que eu digo pra todo mundo. Não tem nada que justifique você não ser feliz. Então, procure o motivo porque você ainda não tá feliz. Porque você ainda não conquistou aquilo que você quer. Porque só não há solução para a morte por enquanto. A gente ainda não sabe. Verdade. Nanda, muito obrigada. Gostei muito da nossa conversa. Eu acho que são ferramentas boas. Acho que deu pra clarear um pouquinho aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Compartilha depois com os amigos. Eu vou compartilhar também lá no YouTube depois esse vídeo pra deixar lá. E é isso. Se vocês quiserem o contato da Nanda depois, tá lá no meu feed. Entre em contato com ela. Se precisar de ajuda com os florais, estou eu aqui maravilhosa esperando vocês. Sou cliente, hein? Sou cliente. É verdade. Só eu sei quanto é bom. Contem comigo, tá? Gente, beijo pra vocês. Obrigada, Tata. Adorei. Adorei mesmo. Até a próxima. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.